Eles dormem sossegados, lado a lado em bercinhos de um dos abrigos da capital. São bebês recém-nascidos que foram abandonados ou retirados de situações de risco dentro da própria família. No parquinho, as crianças mais velhas brincam e passam os dias à espera de uma definição do futuro. Voltar aos cuidados dos pais ou seguir para a adoção. Em Goiás, 198 crianças e adolescentes estão aptas para a adoção. E a lista de pretendentes a adotar é de quase 1.500 pessoas. A juíza da Infância e da Juventude de Goiânia explica que o processo de adoção ficou mais ágil nos últimos anos. Nós temos 90 dias para encontrar essa família. Não encontrou, o Ministério Público já imediatamente entra com a ação, já propõe a ação de destituição. Imediatamente essa criança já é colocada numa família. Mas infelizmente, crianças rejeitadas, negligenciadas ou abandonadas pelos pais acabam tendo finais trágicos. Na semana passada, um casal foi preso por tentativa de homicídio contra a própria filha de apenas seis meses de vida. A criança ficou internada no Hospital Materno Infantil e morreu nesta terça-feira, vítima de desnutrição e com 12 fraturas pelo corpo. Uma tragédia que poderia ter sido evitada caso os pais tivessem optado por entregar o bebê para a adoção. O acompanhamento dessa mãe, a orientação dessa mãe, até mesmo pessoas próximas que testemunhavam os maus tratos que as crianças sofriam, poderiam ter denunciado anonimamente. Nós temos o diz que sem, diz que sem. Outro caso que ganhou repercussão no fim do mês passado foi o de um bebê de seis meses abandonado num lote baldio. Saudável, bem cuidado e com roupas novas, ele foi encontrado por uma família que mora na casa ao lado do lote. Além de se tratar de um crime, o abandono de bebês faz com que o processo de adoção seja mais longo e a criança passe mais tempo dentro de um abrigo. Isso porque a justiça precisa antes tentar encontrar os pais biológicos ou parentes mais próximos antes de disponibilizar para a adoção. O que a gente tem que tramitar, descobrir, saber, então ele dura uma hora de seis meses até mesmo um ano. Segundo a lei, a mãe tem o direito de abrir mão da guarda do filho e optar pela doação espontânea, que deve ser feita diretamente no juizado da infância e da juventude. Ela também tem 30 dias para se arrepender e voltar atrás. Mas vencido esse prazo, a criança já fica disponível para a adoção por uma outra família. Às vezes você fica com medo ali de achar que você vai ser julgado, que você vai ser, está cometendo um crime. Não, crime é você espancar, é você maltratar e abandonar.